Quando surge família, como vocês estão rapaziada? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Palmeiras passando por cima da ponte, impressionante essa vitória, show de bola, continuamos invictos e tem ainda o recado que o Abel mandou no fim do jogo, muito importante o que ele falou principalmente por causa da base. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá meu irmão, então roda a vinheta! Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo, dando início aos nossos assuntos, sem enrolar muito, é o seguinte, já queria falar então sobre o jogo do Palmeiras, Palmeiras 1, 2, 3, é, em cima da ponte, o Palmeiras achou que a ponte preta era o Santos, eu acho, já quis atropelar, passar por cima, golear, né, acho que foi isso que estava aparecendo. Então o Verdão conseguiu uma ótima vitória, impressionante, com gol de Murilo, de Luan e também aí do Rony e teve o gol do Scarpinha, né, que foi anulado, incrível, incrível como essas coisas acontecem quando é jogo do Palmeiras, né? Os caras com problema no VAR no primeiro tempo quando sai um gol que precisa do VAR. Tem coisas que eu falo, meu, quando a gente conta, os caras falam, não, isso não é perseguição, isso é coisas do destino, Carta, corra, coisas do destino, se isso não é perseguição, não sei mais o que é, gente, como pode, hein, impressionante. Então com esse problema no VAR o Palmeiras poderia ter melhorado aí o seu placar. O Palmeiras continua invicto, o Palmeiras que jogou muito bem, claro, pegou uma ponte totalmente desorientada, totalmente perdida, onde a ponte teve somente, olha, somente um jogo treino, um jogo teste. Os caras então, né, estão com aquela barriga de chiope e o Palmeiras também não deixa de estar, né, principalmente porque o Palmeiras teve alguns jogos, mas também porque é começo de temporada, os caras ainda estão meio duro, ainda tem que amolecer ali as juntas, né, o tudo do corpo, então o Palmeiras vai conseguir aí melhorar o seu desempenho, tá? Palmeiras continua invicto, dois jogos, duas vitórias, isso não acontecia desde 2018, se eu não me engano, onde o Palmeiras começou com duas vitórias seguidas. O Palmeiras está indo muito bem, cara, e é aquilo, né, a gente torce pra que dê tudo certo aí, porque o Palmeiras joga mais uma partida e depois já vai para o Mundial, aí a expectativa lá em cima, 100%, meu Deus do céu, vamos ver o que vai dar, né, vamos ver o que vai dar. Pessoal, dando sequência aos nossos assuntos, fortalece no seu like, inscrição e sininho, beleza? Isso daí me ajuda demais, não se esqueçam, camisas originais na Porcolândia, porcolândia1914.com.br, a 30 metros do Allianz Parque ali na Caraibas, tamo junto. Ah, camisa nova, tá chegando, hein, já chega amanhã, então é só você fazer a pré-reserva com eles, fechou? Camisa nova que está linda, vai vir a de goleiro também, que é aquela que jogou ontem, aquela meio marca-texto, bonitona, então vai ter camisa aí pra todo mundo, parcelando em décadas vezes, porque a Puma colocou um precinho salgado, hein, colocou um precinho salgado, então, pessoal, parcela lá na Porcolândia o cupom Carta na Rede de 10%, 10%, então você consegue aí ter pelo menos um descontinho, eu te dou essa moral, tamo junto. Pessoal, agora eu queria falar sobre o Abel, o que ele disse na partida, então logo após a partida, ele pegou, virou e falou, ó, é o seguinte, essa molecada, esse pessoal jovem, dificilmente eles entrarão com frequência durante o ano, eles podem entrar uma partida ou outra, mesmo jogando bem, mesmo ganhando título, mesmo, sabe, e mostrando alguma coisa diferente, mas é muito difícil eles entrarem, o Abel diz isso, gente, porque são aqueles casos, aquilo que eu já falei pra vocês, aonde a rapaziada, eles ainda precisam amadurecer muito, precisam melhorar muito, é muito diferente você jogar no time profissional e você jogar com a rapaziada da base, isso daí muda demais, então, mostrando, o Abel já deixa bem claro, não quer dizer que eu não irei usar, mas eles não entrarão com frequência do jeito que as pessoas estão esperando, é assim, é assim que funciona mesmo, e o Palmeiras aí vai poder, durante o ano, utilizar uma ou outra peça, né, e aí como eu trouxe ontem, já chegou proposta pro Giovanni, proposta de 12 milhões de euros, que relativamente eu acho pouco, vai chegar mais proposta pros meninos, ontem o Neto, uma informação, né, por mais que o Neto seja maluco, ele acaba sempre dando algumas informações, ele falou que por questão aí do cara que cuida da agência, né, que agencia o menino Hendrick, ele já está praticamente vendido, falou que já fez o negócio dele, isso daí é uma informação muito importante, falou que com 18 anos o moleque já deve sair do Palmeiras, né, então vamos aguardar pra ver aí quem vai ficar, quem vai sair, é como eu costumo dizer, quem faz café não faz bolo, é assim que funciona, beleza rapaziada, pessoal, muito obrigado pela presença, pela audiência, fortalece com seu like, inscrição e sininho, tamo junto sempre, fiquem com Deus, avante palestra, já é quinta em quinto, hein, olha só, amanhã já é sexta, ô glória, semana curta é bom, é bom demais, tamo junto, avante palestra e falow!